Eita, que dia bonito! Aí, minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, olha que sol lindo, sério. Fala sério, cara. Como vocês já viram aí, pelo título de hoje, é dia de festa, minha gente. Ai, tô muito festeira nesses últimos dias, entendeu? Eu sei que vocês gostam de eu registro tudo, e hoje vai ter o Halloween da Gloria Groove. Gente, vai ser ferversão. Eu tô indo agora, são exatamente 10h30 da manhã, e eu tô indo agora na 25 de março. atrás de alguma fantasia que eu não tenho. Então, assim... Gente, antes que vocês falem ali, já, e cuidado, tô dentro de uma galeria, tá? Eu só pego o celular se for assim. Tá difícil de achar. O que eu tô querendo encontrar, vou explicar pra vocês, é ou uma fantasia de chucky, ou um espartilho preto pra eu ir meio mulher gato. A fantasia de chucky eu já encontrei, mas são 250 reais. Não sei se vale a pena, porque eu não sei se eu vou usar depois. E o espartilho tá muito difícil. Eu quero mais o espartilho, vou confessar pra vocês, porque eu acho que vai ficar mais... Até mais tranquilo de usar. E eu posso usar outras vezes. Que medo, minha gente, olha isso. Tão as coisinhas assim, pelo meio do corredor, bicho de maria. Eu só acho que o mundo é que vai se mexer quando eu passar. Tem uma criança esqueleto aqui também. Tem muita coisa na verdade, ó. Essa loja aqui, por exemplo, ó, é um caminho inteiro só de pluma. Olha que legal. Babado, né? Fantasia tem, mas não tem o que eu quero. Gente, que caos. Estou imunda. Olha as sacolas. E comprei vários nadas. Acabei de chegar da 25. E estão assim, puta, na minha descalça. Com certeza, tem noção do The Walking Dead que tava lá. O tanto de gente. Acabei de chegar em casa, minha gente. E vocês não estão tendo as noções do que eu passei naquela 25, entendeu? Gente, sério. Tava um caos. A 25 estava assim, tá ótimo. Parecia que na ladeira Porto Geral tava, tipo assim, dando de graça as coisas. Parecia que não tava nem precisando pagar, porque tinha fila em cada buraco daquele lugar. Vocês não... Não. Vocês não estão entendendo. Mas, no fim de tudo, não comprei exatamente o que eu queria comprar. Porque eu sempre vou na 25 com a mentalidade de... Nossa, tudo o que eu olho no Pinterest vai ter na 25. Calma, Lidiane, calma. Não se emocione tanto, porque não é assim. Mas, adaptável. Primeiro, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu queria fazer... Eu vou botar aqui as duas inspirações de produção que eu queria fazer. Ou eu queria fazer essa aqui meio aranha. Meio mulher aranhuda. Ou eu queria fazer essa aqui, Jessica Rabbit. Só que, entre essas duas aqui, eu mostrei pra Daniel. Daniel gostou mais dessa. E mostrei pra Alexia também, que é uma amiga minha. E ela também gostou mais dessa. Então, eu pesei, poxa, dois contra um. Então, vamos nessa. Mas, mesmo assim, eu comprei, ó. Um vestido vermelho. Que isso eu perguntei depois, minha gente. Eu perguntei muito depois. Eu comprei um vestido vermelho. Tão vendo? Ele é meio de lurex e meio brilhoso, assim, ó. Mas, era o que tava vendendo. E comprei na rua mesmo, minha gente. Naquelas barraquinhas que o pessoal fica na calçada, entendeu? Paguei, acho que foi 60 reais nesse vestido. 70? Não sei. Ele é costa nua. E aí, aqui na lateral, ele tem esse negócio que prende aqui. Tem um bojozinho. Por quê? A minha intenção era fazer a Jessica Rabbit com eles, né? Eu comprei até a luva roxa também, ó. Tá vendo? Essa luva roxa aqui, deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Paguei 20 reais nesse par de luva. É uma luva bem boa. Minha gente, acho que é a melhor luva que eu já tive, assim. Ela é bem grossa, sabe? Então, eu comprei o vestido e a luva. E ia fazer uma maquiagem roxa, como eu coloquei na inspiração pra vocês. Mas, tanto o Dan quanto a Alexa disseram que era uma produção muito básica. Então, isso aqui vai ficar pra alguma produção de vídeo ou alguma outra coisa. Já a minha segunda opção, como eu mostrei pra vocês, era uma coisa mais aranhuda. Eu tenho algumas aranhas aqui em casa do dia que eu gravei. Tem vídeo aqui no canal quando eu gravei com a Marê fazendo a produção do Halloween que a gente fez aqui em casa pra gravar os vídeos do Instagram. Tem algumas aranhas aqui em casa desse dia. E aí, eu tô pensando em pegar elas pra fazer alguma coisa. Mas, lá na 25, eu encontrei esse body aqui, ó. Que ele é um body brilhoso. E ele é aquele body que fica cavado aqui até o meio. E aí, ele vem cavado, assim, até lá embaixo. E aí, eu pensei em fazer uma sobreposição com ele. Com uma saia preta e a bota preta da arrasadura que eu tenho. Eu não sei porque eu tô explicando tudo isso. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Fora isso, eu comprei algumas coisas de cabelo. Porque eu ia fazer o penteado da Jessica Rabbit, né? Que é uma coisa mais volumosa, assim. Todo pra cá. Então, eu comprei, ó. Spray de cabelo. Esse aqui, da Charme. Comprei algumas presilhas que as minhas foram quebrando ao longo do tempo. Uma caixinha de grampo. E esse pincel aqui. Porque eu pensei que se eu fosse fazer a coloração do meu cabelo essa semana. Eu não sei onde é que tá o meu aqui em casa. Então, eu já comprei pra garantir. Vou fazer penteado? Também não sei. Vocês vão vendo aí ao longo do vídeo. Mas a make vai ser de milhões. Agora que eu tô falando com vocês, são exatamente 5 horas da tarde. E a festa é de 22 horas. De 10 horas da noite. Porém, só vamos de meia-noite. Mas como é maquiagem artística que eu vou fazer e demora. Eu já vou começar a me arrumar agora. Então, eu vou tomar meu bom banho. Eu vou experimentar a roupa antes. Pra ver se vai dar tudo certo. Porque se não der certo, minha gente. Eu vou de Jessica Rabbit. Entendeu? Vocês estão aí no futuro. Vocês já sabem do que eu fui. Mas eu tô aqui no presente. Ainda não sei. Porque a da Jessica, pra mim, tá mais amarrada. Na minha cabeça, o que que é pra fazer. Comprei até as coisas de cabelo. Então, eu vou provar essa roupa preta. Se não ficar legal, eu vou com a outra. Gente, é isso então. Escolhi o look todo preto. Nenhuma novidade, né? A luz tá meio amarela, gente. Porque eu tô só com a luz do abajur. Aqui no quarto. Essa luz, ela simplesmente para de funcionar. E é isso. E aí, tá tudo amarelo aqui. Vou, ó. Encontrei esse harness aqui que eu tinha comprado. E não tinha usado ainda. Então, eu vou usar ele por cima. Sainha pinçada. Eu tenho umas 3 dessas já, minha gente. Eu amo esse modelinho. O body que eu falei pra vocês é esse aqui, né? Todo cavadão. Então, vou com a minha bota da arrasadora. E seja o que Deus quiser, porque ela é alta. Mas, enfim. Vamos de bota alta mesmo, que é pra dar o laco. E quando a gente cansar, a gente tira. Tem um aranha aqui, que eu tô pensando, gente. Em colar ela aqui, assim, ó. Pra fazer mais sentido com a minha make. Mas isso eu só vou saber na hora que eu me montar. Eu poderia ir assim, porque já está parecendo uma coisa meio Halloween, né? Tuto pau! Mas não, gente. Vou tomar meu banho agora. Vou organizar meu cabelo e fazer a minha maquiagem. Eu não sei se eu vou conseguir gravar o tutorial da maquiagem pra vocês. Eu coloco, pelo menos, um time-lapse rapidinho aí pra vocês verem o processo, tá? Porque eu meio que já me considero que estou atrasada. Embora a festa seja tarde, mas é porque eu sei que a maquiagem vai dar um pouco de trabalho. Makes, apostos, minha gente. Acabei de tomar meu banho. E nem parece, né? Porque eu não lavei o cabelo, minha gente. Mas a intenção é boa. É que eu vou fazer babyliss e ele não segura quando está limpo. Então, eu vou ter que fazer com ele sujo mesmo. E aí, eu vou desembaraçar e fazer o babyliss. Acho que eu vou fazer isso primeiro. Vocês sabem que eu sempre faço o primeiro, né? Faço o cabelo. Ah, mas não vai dar. Porque eu vou botar ela aqui. E depois que eu botar ela aqui, eu não posso prender. Então, eu vou fazer a make. E aí, eu vou botar ela aqui. Só filmei um pouquinho da maquiagem pra vocês. Mas o resultado ficou assim, ó. Uma coisinha, mas não ficou tão do jeito que eu queria. Eu vou confessar pra vocês, mas acho que dá pro gasto. Ficou uma make mais aranhuda. Que tal? Eu ia de cabelo solto. Mas, devido ao horário, pois já estou atrasada, não vai dar tempo. Então, eu vou aproveitar que o meu cabelo já tá todo frisado aqui, assim, em cima, ó. Eu só fiz um rabo de cavalo. E agora, eu vou... Essa parte que tá aqui embaixo mais lisa, eu vou prissar aqui também. E é isso. Daqui a pouco, eu tô saindo pra encontrar com o Dário. Porque eu vou ajudar ele a fazer uma parte da make dele, que ele tá com dificuldade. E lá, eu filmo mais pra vocês. Gente, acabei de chegar aqui no ponto de encontro. O Dário tá aqui. Olha a make que a Lidia acabou de fazer. Gente, make não, né? Uma coisa. Ah, não. Olha isso aqui. Ela fez em dois segundos. Um delineadinho, meninas. Olha a Alexia. Que luxo que ela está essa mulher hoje, minha gente. Uma grande e gostosa. Calma, tá sem bota. Depois eu mostro com bota. Depois eu mostro com bota. Cadê as amigas? Estão lá dentro. Calma. Daqui a pouco eu mostro as amigas, que a gente tá na casa dos outros, fazendo folia, minha gente. Vocês não gostaram do meu drink, né? Não. Nossa! Que sinceridade. Amiga, esqueci teu nome. Ai, Luísa. Luísa. Olha. Deixa eu amarra o meu negócio. Amarra, vai. Ela foi buscar a gente lá embaixo, assim, belíssima, minha gente. Toda sorridente, toda alegre cantante. Ela tá toda envolta num tecido brilhoso, minha gente. Olha, querida. Soltou o cabelo, jogou. Botou pro jogo. Olha. Mentira, é meu. E tuto pau, morreu de inveja. Uma joia aqui, ó. Isso aqui, ó, minha gente. Milhões. Tô tentando te atender. Milhões. Gente, a dona da casa. A gente tá no maior furdunço na tua casa, amiga. E eu que perguntei. Pensa. E eu que perguntei. Ela tá botando todo mundo pra fora agora. Vamos, galera. Vamos, galera, mulheres. Vamos badalar? Vamos. Vamos. Olha, tudo morto, cansado. Gente, tem uma amiga que faça isso por você, ó. Tirando uma foto do Dário. E se jogando no chão, amiga. É tu agora, amiga? Não, amiga. A gente não vai chegar nunca. A gente não vai chegar nunca. Tô preocupada. Amiga, que importa que a gente tá montada. Tudo bem, então. Então vamos fazer o close. A gente não vai chegar nunca. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E yes, e yes, I'm an emotional mess, e yes, but you wouldn't want me any less, e yes, cause you know how wild it could get, to love an emotional mess. E yes, I'm an emotional mess, and yes, I'm an emotional mess. Espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, vocês gostam dessa loucura por aqui, né? Eu também gosto, mas gente, é um super beijo, e até a próxima vídeo, tchau!